Olá pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês aqui de como vocês podem estar trocando de uma forma menos perigosa display, touch, telas de aparelho celular com secador de cabelo com ferro de passar roupa com a separadora com a separadora aqui e com a estação de retrabalho Por que eu estou gravando esse vídeo? Antes de você criticar aí, falando o cara está ensinando errado o cara está ensinando o cara a trabalhar com ferro de passar roupa o cara está ensinando o cara a trabalhar com um secador de cabelo antes de você estar criticando aí dando dislike ou criticando aí o vídeo eu quero dizer uma coisa pra você existem muitos técnicos hoje que a bancada é bem estruturada que acaba passando em outras assistências de amigos aí que está começando e acaba criticando quando vê o técnico lá trabalhando com ferro de passar roupa trabalhando com um secador de cabelo então eu quero dizer pra você o seguinte que quando você começou também a maioria dos técnicos quando começa infelizmente não tem condições de comprar uma separadora muitas vezes não tem condições de comprar um equipamento uma estação de retrabalho às vezes não tem condições de comprar uma estação de solda compra um ferro de solda ou seja, quem está começando na área de manutenção do celular infelizmente às vezes não tem condições e essas pessoas que estão começando não é porque não tem o equipamento que não pode ter oportunidade nessa profissão a diferença é que tem pessoas que bagunçam a área pessoas que realmente pegam um negócio desse aqui e querem trabalhar a vida toda com isso não querem investir em nada na bancada não querem investir em conhecimento não querem investir em ferramentas não querem investir em nada então essas pessoas aí eu critico também passar um conhecimento errado também eu critico só que tem forma de você trabalhar você que está iniciando a trabalhar com esses equipamentos aqui tem sim e não é porque você não tem condições que você não vai deixar de trabalhar com manutenção de celular e eu conheço muita gente que está começando que infelizmente não tem condições de comprar e está se virando do jeito que pode eu mesmo quando comecei eu comecei com sacador de cabelo comecei com sacador de cabelo depois trocava vidro com ferro de passar roupa troquei muito vidro aqui de Moto G2 Moto G3 K10 com isso aqui com isso aqui e o serviço ficava igual a quem tem uma separadora eu não estou dizendo aqui que você vai trabalhar com isso aqui para o resto da vida mas se você só tem isso e a forma de você ganhar o seu pão levar comida para dentro da sua casa entendeu? para pagar o seu aluguel isso é a única forma que você tem para você sobreviver para você conseguir evoluir que é o sonho que você tem então meu amigo vai ter que ser desse jeito entendeu? então eu fico revoltado as vezes porque eu vejo muita gente brincando com o sentimento de outras pessoas as vezes a pessoa está numa dificuldade está passando por um problema na vida está desempregado quer trabalhar na área quer levar até a sério mas as vezes não tem condições de comprar um equipamento aí está ali começando com um negócio simples e vai os outros mete o pau no cara não é isso? eu já não falo aquelas pessoas que pegam um negócio desse aqui quer dizer que está certo isso aqui isso aqui não está certo trabalhar com isso aqui não está certo vai dar uma temperatura aqui que muitas vezes você não vai saber quanto é caso você não tenha um multímetro em casa que mete a temperatura vai trabalhar com isso aqui também não é correto estação de retrabalho também não é correto correto seria a separadora mas se não tem então vamos se virar do jeito que podemos e hoje eu vou estar mostrando a vocês aqui como é que você pode utilizar o ferro e trabalhar sem danificar as telas porque eu já danifiquei no início já danifiquei algumas telas trabalhando com secador trabalhando com estação de retrabalho trabalhando com ferro de passar roupa e depois de um tempo trabalhando com isso você vai aprendendo como fazer de forma certa e não está queimando as telas então eu sei que tem muita gente aí que está tendo prejuízo às vezes por conta disso por conta de estar trabalhando com equipamento rústico e sem ter condições de comprar um equipamento com uma qualidade melhor acaba tomando mais prejuízo quanto melhor a qualidade da ferramenta que você tem quanto melhor for a qualidade do equipamento vai ser melhor a qualidade também de serviço você vai diminuir o prejuízo então esse vídeo eu vou nem cortar esse vídeo esse vídeo vai ser vai ser direto se eu errar aqui eu não vou nem editar esse vídeo aqui beleza então assim ferro de passar roupa às vezes você tem a sua esposa sua esposa tem um tem um secadorzinho de cabelo e você consegue fazer serviço aí utilizando o secador de cabelo só fingindo que não tem secador de cabelo mas o ferro de passar por mais que você esteja passando alguma dificuldade alguma necessidade mas o ferro de passar é um instrumento aí que todo mundo praticamente tem então assim para você trabalhar com esse ferro aqui você vai regular ele na primeira no primeiro aqui no primeiro grau aqui que ele vai mostrar aqui para você deixa eu você vai regular ele aqui na primeira opção né e vai estar colocando a tela aqui você vai confiar na temperatura se você tem um multímetro que ele mete temperatura então você vai colocar aqui até dar uns 100 graus caso você não tenha um multímetro então o que você faz você vai botar o LCD o touch aqui em cima e vai esperar aí que dê mais ou menos um minuto dois minutos você vai tirar e você vai colocar a mão aqui atrás da mão né para ver como é que está a temperatura se você estiver botando ele aqui na tela deixa eu ver se tem uma tela aqui você vai aquecer aqui vai botar aqui né está aqui aquecendo demora mais ou menos um minuto tira tá até caindo aqui os negócios e bota aqui ó sentiu que está aquecendo que está assim que está incomodando né que está já quente então vai lá e começa a fazer o trabalho beleza se for um aparelho celular coloca quando você tocar assim que vê que está bem a mão já não está conseguindo ficar em cima da LCD que já está bem quente aí você vai faz o serviço não deixar por muito tempo beleza pessoal isso pode danificar se for um touch pode danificar o LCD então não deixa por muito tempo não deixa um minuto tira verifica se ainda está frio bota mais um minuto tira e assim sucessivamente no caso do secador de cabelo é o seguinte secador de cabelo você está aqui com o secadorzinho de cabelo e aí ó o movimento do secador de cabelo pessoal é esse aqui ó você vai fazendo isso entendeu não deixa o secador de cabelo naquela temperatura máxima né e nem na velocidade máxima de regular ele para ele ficar numa temperatura a menor que ele tiver e a velocidade aqui também não ser aquela bem forte não deixa ele meio regulado aí meio de forma média né e você vai fazendo isso aqui ó pega ele aqui ó vai passando ele para lá e para cá que ele já tem o bico aqui já e já praticamente é o tamanho da tela então você vai passando aqui assim né de conforme a tela deixa eu ver se fica aqui na claridade aqui melhor então você vai fazendo esse tipo de movimento né vai fazendo esse movimento aqui e vai fazendo a mesma coisa que eu mostrei no ferro no ferro de passar vai colocando a mão e vai sentindo se está já incomodando né se a temperatura já está quente ali tipo já querendo queimar a mão se sentir que está com essa temperatura é bem quente aqui aí você já pode continuar o serviço nunca paralisar o secador deixa ele assim ó parado aqui assim né que você vai acabar danificando o LCD se caso for uma troca de touch e se for um aparelho que você tiver na mão vai derreter as bordas todas então deixa ele um pouco distante e vai fazendo movimentos assim ó quando você perceber que deu ali uns uns 20 segundos 30 segundos ou menos vai lá pega o aparelho e verifica se está quentinho e já começa a tirar começou a esfriar vai lá novamente de longe né não deixa assim paralisado assim não senão vai derreter tudo e você vai ter prejuízo então é dessa forma que dá pra você começar aí ok estação de retrabalho vou tirar aqui pra não deixa eu desligar ela aqui estação de retrabalho a mesma coisa você vai pegando aqui ó vai fazendo esse movimento né esse movimento aqui passando aqui pela tela vai fazendo assim ó desce sobe desce vai passando no meio e por aí vai só que é o seguinte a estação de retrabalho você pode regular ela entre 100 graus a 120 graus eu consigo regular essa aqui né que é uma Iashun 880 alfa eu tive também é por muito tempo a 850 né a Iashun 850 que é aquela maior e trabalhei muito tempo com ela não gostava dela porque a ventoinha dela né era dentro da máquina isso aqui é do próprio canhão então é isso aí você coloca aqui 100 graus 120 graus e aí você faz o movimento aqui não para ela também não se você parar aqui em cima da tela você vai manchar a tela vai manchar o display vai danificar ok então não faça esse tipo de de movimento assim paralisando ela aqui em cima do LCD sempre movimentando ela movimentando e faça faça isso por mais ou menos 15 20 segundos 30 segundos e vai verificando como é que tá se tiver frio aquece mais um pouco e por aí vai separadora de LCD a gente tá aqui ligada regula ela aqui ó regula ela deixa eu ver onde é que ela tá ela tá em 99 graus né eu uso ela em 100 graus 80 graus é telas de AMOLED eu sempre uso mais calor telas de backlight eu uso menos calor né antigamente eu trocava muito vidro na época que eu trocava vidro eu às vezes danificava algumas telas de LCD porque colocava muito deixava por muito tempo aqui aquecendo né e depois quando você ia tirar a cola ela ficava com as manchas então o que é que eu fiz eu quando é tela de AMOLED eu dou um calor maior quando é tela de LCD eu coloco aí entre 80 a 90 graus aí tá suficiente pra você remover e o segredo da separadora pessoal é você deixar ele em torno de 3 minutos depois que ele atingir a temperatura de 3 a 5 minutos eu deixo aqui não mais do que isso porque pode aquecer o aparelho se caso o aparelho estiver fechado pode aquecer o aparelho pode explodir a bateria dentro né pode pegar fogo o aparelho porque a bateria pode aquecer tanto que pode pegar fogo isso já aconteceu muitas vezes aí então tem que tomar cuidado aqui na separadora pra não deixar aqui esquecer e fazer uma coisa e quando voltar tá lá o o o aparelho pegando fogo beleza então pessoal eu espero só finalizando aqui eu espero que você tenha entendido né a mensagem desse vídeo o que eu sei que tem muitas pessoas que estão iniciando que infelizmente não tem condições né não tem condições de fazer um investimento em uma separadora de lcd principalmente agora que os equipamentos né as ferramentas estão mais caras por conta do dólar esses aparelhos são aparelhos importados né aparelhos importados da china então a china trabalha com dólar logo esses equipamentos vai chegar no brasil bem mais caro aí do que era há um tempo atrás então se você não tem condições de trabalho de comprar uma separadora de lcd então você não vai ficar esperando que o dólar baixe você não vai arrumar um outro trabalho pra ah vou arrumar outro emprego pra comprar uma separadora pra começar não você pode sim começar com esses equipamentos que eu falei aqui o ideal é que você tivesse pelo menos uma estação de retrabalho não é que seria melhor aí pra você tá tirando tem muita gente que até hoje né é técnicos antigos que tem separadora de lcd na loja e preferem utilizar a estação de retrabalho isso vai de técnico pra técnico só que eu trabalho com a separadora de lcd hoje eu praticamente uso a estação de retrabalho apenas pra fazer trocas de componente na placa né a separadora de lcd eu uso pra estar trocando tela né abrindo aparelhos então eu não uso outro equipamento hoje pra estar fazendo esse serviço mas já trabalhei muito com ferro de passar roupa com secador de cabelo e graças a Deus consegui passar por esse período entendeu então é justamente isso que eu estou dizendo pra você e eu sei que tem muita gente que pensa ao contrário ah o cara tem que começar quando ele tiver condições ok se ele tiver condições de comprar os equipamentos beleza mas se ele não tiver condições será que ele vai deixar a família dele passando fome ele sendo provedor da casa ele sendo o pai de família muitas vezes com filho criança que criança todo mundo sabe aqui que deu a hora de se alimentar tem que alimentar a criança então ele vai ficar parado lá porque não tem uma separadora de lcd jamais pessoal então se você quer começar a trabalhar nessa área tem vontade de trabalhar e está faltando uma separadora está faltando uma estação de retrabalho pra você começar trocando telas pra conseguir levantar o dinheiro pra começar a comprar suas ferramentas pô cara vai lá meta a cara começa ali trocando cuidado pra não estragar os equipamentos porque esses dois equipamentos que eu falei aqui pra vocês a gente usa utiliza quando a gente só tem isso mas sabendo que se você der um vacilo aqui você vai danificar o aparelho do cliente então presta atenção fica ligado fica ligado quando for usar pra não danificar o aparelho do seu cliente ok pessoal então desde já eu agradeço a você que ficou comigo até o final desse vídeo já peço que você deixe seu like antes que eu me esqueça se inscreve no canal caso você não for inscrito deixa eu me lembrar aqui comenta aí o vídeo se você gostou se você não gostou se eu esqueci de falar alguma coisa ou se eu ofendi alguém falando desse jeito que eu estou falando hoje então comenta aí o vídeo que a gente vai estar respondendo ok e pessoal pra quem já tem as ferramentas que quer fazer um curso quer se especializar na área o curso manutenção de celular 4.0 está no período promocional começou agora dia 2 de novembro e está até o dia 20 de novembro desse mês o preço está abaixo do preço que é comercializado normalmente e se você quiser estar adquirindo esse curso o link está aqui na descrição desse vídeo beleza galera então um abraço a todos aí fica com Deus até o próximo vídeo valeu valeu